Eu acho que eu encontrei a força que existia em mim através de assumir a minha fraqueza, sabe? Porque desde muito tempo eu sou independente financeiramente, comecei a trabalhar com isso com 11 anos, né? A fazer teatro, assim, muito novinho. Então fui meio atropelada por esse turbilhão do trabalho da mulher que realiza, que vai, que viaja, nananá. E aí quando eu vi minha filha eu falei, cara, eu também preciso de cuidado. E eu acho que assumir isso é o primeiro passo de você falar, cara, agora você é muito forte, porque se eu der conta desse bebezinho, eu só pensava que eu embalava a Liz e falava, ela tem três meses, eu tenho 33 anos. Ela tem três meses, eu tenho 36 anos, eu tenho que dar conta disso. Você vai passar, cara, você vai passar, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir.